O que que vai balizar onde que tu tem que investir? Qual é a lógica dos investimentos? Qual é a lógica que vai te fazer realmente ganhar dinheiro investindo? É tu comprar investimentos em baixa e vendê-los em alta depois. Depois é quanto tempo? Depois que o ciclo inverter. Peraí, Vêncius, tá meio embaralhado na minha cabeça isso aí. Explica melhor. Deixa eu te explicar, vamos lá. Todos os investimentos no planeta, enquanto existir capitalismo, eles passam por ciclos. Por ciclos. São os ciclos de mercado. Tu pode observar que de tempos em tempos as ações sobem e as ações caem. De tempos em tempos o dólar sobe e o dólar cai. O dólar já foi 4,20, depois foi a 1,50, depois foi 4,20, depois baixou a 3, depois foi a 6, agora tá 5 e pouco. Tem esses momentos. Com as ações é a mesma coisa. Com o ouro é a mesma coisa. Com os imóveis é a mesma coisa, só que a gente não vê. Tem muita gente que toma tufo, prejuízo, comprando imóvel. Daqui 2, 3 anos vai vender. Tem que vender por um preço abaixo. Conheço pessoas que passaram por essa situação. Isso acontece com a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Que ora estão rendendo bastante. Ora 25% ao ano, lá em 2002. Depois chegou lá nos idos de 2013, rendendo 7. Depois chegou lá nos idos de 2016, rendendo 14. Depois, agora, rendendo 2. Então passa por esses ciclos, tá? Passa por esses ciclos de altas e quedas. O nome disso são ciclos de mercado, tá? Por que isso acontece? Porque existem os ciclos econômicos. Pode observar aqui, existem momentos de crescimento numa economia e momentos de recessão, de crise. E a maioria das pessoas fica, meu Deus, é um momento de crise. Nossa, crise, crise. Gente, isso é natural. Isso é totalmente normal. É totalmente normal. Sempre depois de um crescimento, existe uma crise. Se não houvesse uma crise, não teria um novo crescimento. Nada cresce reto pro céu. Nada vai assim, ó. Não. Pode crescer, mas vai crescer passando por essas oscilações, por esses ciclos. Então, se tu foi lá e investiu em ações, tá investindo em ações, e aí tu recebe os dividendos dessas ações, onde que tu vai investir esses dividendos se tu quer estar sempre em alta? Se tu quer estar lucrando durante as altas e as quedas da Bolsa. Tu vai investir onde está em queda. No investimento que está caindo nos últimos tempos. Se as ações estão subindo, por exemplo, o dólar vai estar caindo. Certo? É isso que a gente está vendo acontecer aí do meio de 2020 até o final de 2020. As ações subindo, dólar caindo. Chegou lá, bateu 5,99, agora está caindo. Certo? Bateu, beijou os 5 reais, agora deu uma subidinha, mas no contexto geral está caindo. Nesse momento, onde que eu investiria? No que está caindo, no que ficou para trás, no que está mais barato, no que está em promoção. Então, sempre eu vou investir onde for mais vantajoso para mim. Onde que vai ser mais vantajoso para mim? Vai ser onde está mais barato. Por que que todo mundo fica feliz quando encontra uma promoção? Por que que todo mundo fica feliz quando enxerga, ah, poxa, tem Black Friday, tem uma promoção. E quando é uma promoção, os investimentos as pessoas ficam tristes. Por quê? Geralmente porque elas não sabem estar sempre em alta. Porque elas não sabem lucrar, inclusive quando as ações caem. E aí elas investem só em ações. E aí, quando derrete, cai 10%, 20%, 30%, elas não têm muito dinheiro para aportar lá. Mas o investidor sempre em alta, ele está com outros investimentos subindo. Ele vai vender uma parte desses investimentos aqui, certo? Que estão subindo e vai encher o carrinho justamente do que está barato. Quando essas ações subirem, o que que ele faz, gente? A mesma coisa. Porque ele vai ter outros investimentos caindo. Ele vende um pouco disso que está com lucro e compra o que está barato. Então, a arte para tu investir e ter resultado na bolsa é tu comprar sempre o que está em baixa e vender o que está em alta. Tu nunca vai conseguir prever quando que vai... Agora, agora, o que que está acontecendo? É um momento de alta ou de queda para as ações? Depende do teu ponto de referência. A gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, então tem que estar posicionado. Depois que eu estou posicionado, eu vejo as distorções. O que que subiu e o que caiu? O que subiu eu vendo parcialmente. O que caiu, eu compro mais. Sem medo. Porque eu sei que no capitalismo existem os ciclos de mercado.